O que é isso? Um cara muito reservado Disse que tinha algumas surpresas no porão daquele avião de carga Bora A gente vai fazer uma lasta look Bora Mars Rúdiga Os vãs do El Estádio Horizon vão à loucura Que vai derrotar essa estrela O que mais a gente tem? As motos As motos Vem utilizando 4 na floresta Quem vai vencer? O que mais a gente tem? O que mais a gente tem? O que mais a gente tem? A gente vai dar uma reduzida A gente vai cair no chão A gente vai cair no chão Se não, se não Meu nome é motociclista E... Mano, esse jogo tá... Uma descida, velho Caramba, mano Igual no começo lá do vulcão Tinha uns descidão monstro É isso Top demais Quero agradecer em nome do Horizon Ah, pode ficar com o carro Ah, da hora E aí E aí